Nem pedimos a verificação, não reclama, não reclama. Dizer, senhoras e senhores, a emenda destacada pela... Primeiro quero dizer a todas e todos que o pessoal votou favorável ao projeto por entender, presidente, que no colégio de líderes, esse importante e democrático espaço da casa, houve um avanço significativo. Diversos deputados que eram contrários ao projeto acabaram votando a favor pela capacidade de diálogo e aprovação das emendas. Muitas emendas do pessoal foram aprovadas. As destacadas foram as emendas não aprovadas, que nós consideramos que são emendas importantes antes da crise do Estado. Portanto, mantivemos o voto favorável e o destaque às emendas. Esse destaque especificamente da emenda 5, senhoras e senhores deputados, é simples. A bancada do governo acabou de aprovar o aumento do déficit. Ou seja, este governo está dizendo que o seu déficit, ou seja, a diferença entre o que arrecada e o que gasta, que estava previsto para 7 bi, pode chegar a 17 bi. Então é um governo que está, de alguma maneira, nesse projeto, admitindo a sua incompetência. É isso que o PMDB fez. Admitiu a sua incompetência em administrar o governo dizendo que pode chegar a dever 17 bi. O endividamento do Estado, senhoras e senhores da base deste governo, o endividamento do Estado, a dívida do Estado, quando o Cabral assumiu, estou falando de Sérgio Cabral, quando ele assumiu, era de 40 bilhões. Hoje, já ultrapassa os 100 bilhões. Essa é uma das principais razões da crise. Não é preço de petróleo, é a incapacidade administrativa do PMDB que endividou o Estado e que leva os servidores a essa penúria e que leva a tamanhos desigualdades hoje no Rio de Janeiro. Este projeto, que vota o aumento do déficit, claramente nos dá sinais que a gente tem que aumentar a arrecadação do Estado, sem penalizar os mais pobres, geralmente sacrificados. Essa emenda diz o seguinte, as concessionárias, e boa parte delas são empresas, empreiteiras citadas no Lava Jato, essas concessionárias, que hoje tem toda a mobilidade urbana na mão, estou falando de trem, de barca, de metrô, de supervia, toda a mobilidade está na mão das empreiteiras do Lava Jato, por que não serem taxadas, já que os seus lucros são absurdos? Há pouco tempo essa casa votou para que se ajudasse a Odebrecht a pagar a conta de luz da supervia. Então, se o déficit aumentou e a dívida é desse tamanho, que a gente possa provar aqui a taxação de 2% sobre essas concessionárias, com tamanhos e números de benefício. Por que não? Por que pensar em demitir comissionados, apertar, não pagar, deixar de pagar aposentado? Mas na hora de mexer nas poderosas empreiteiras que estão lá no Lava Jato, que têm inúmeros contratos para lá de suspeitos com esse governo, por que não serem taxados? Então, já que precisa de dinheiro, e claramente apontou isso na votação anterior, o destaque que a gente faz e pede o voto sim, é que se vote por 2% de taxação sobre as concessionárias. Obrigado, presidente, essa é a defesa da bancada do sol, para que a gente possa ser justo.